Olá, está começando mais o Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o mercado hoteleiro de Sorocaba. Para isso, vamos conversar com o coordenador do curso de hotelaria da Uniso, professor Pedro Zilli Dutra. Professor Pedro, como de praxe do nosso programa, a gente traça um perfil do nosso entrevistado antes de entrar propriamente dito no assunto. Qual é a formação do senhor? Eu comecei meus estudos com filosofia, então eu tenho formação em filosofia, depois eu fiz teologia e depois eu fiz psicologia. Depois eu fiz duas especializações, uma especialização em recursos humanos e outra em grafologia. E também uma especialização na área de gestão hoteleira. E, posteriormente, eu fiz o mestrado na área de educação. Então, essa é a minha formação básica. Há quanto tempo já, na Uniso, professor Pedro Zilli? Na Uniso, eu estou há 16 anos. Eu comecei aqui trabalhando uma matéria que, na época, era a introdução ao pensamento teológico. E depois eu fui evoluindo dentro da universidade, principalmente através do curso de hotelaria, que eu estou nele desde o início. O senhor foi responsável pela implantação do curso, na coordenação do curso, tanto da parte pedagógica do curso de hotelaria, bem como também na implantação do laboratório. Isso. Na época, o professor Aldo me convidou para fazer a montagem do laboratório, porque até então não tinha, quando a gente começou aqui no campus Raposo. Então, eu acompanhei e eu fui o responsável por toda a estruturação do laboratório de hotelaria na época. Então, isso foi em 2000, quando nós inauguramos o laboratório. E, a partir daí, eu fui convidado a assumir a coordenação, aonde nós pegamos o curso para fazer o reconhecimento dele, que aconteceu justamente entre 2000 e 2001. Então, nós fizemos aí, passamos por toda a parte das mudanças no curso, que havia necessidade na época, para que o curso tivesse um reconhecimento com o conceito de excelência. E isso aconteceu, inclusive, o curso de hotelaria da Uniso, até pela qualidade do laboratório que o professor Pedro Zini montou, ele hoje é uma referência no Guia do Estudante da Editora Abril durante muitos anos, não é isso? Com certeza, nós estamos nessa referência desde 2005, onde nós tivemos a primeira avaliação pelo Guia do Estudante, onde nós tiramos as estrelas, que é um diferencial dos cursos no Brasil, que é um referencial que a Editora Abril tem, e nós mantemos isso até hoje. Então, até hoje, o curso tem, todos os anos, inclusive, nós estamos passando agora, respondendo mais uma vez a pesquisa da Editora Abril, para que também, esse ano de 2012, a gente tenha o mesmo diferencial do curso dentro do Guia do Estudante. Com relação também ao curso de hotelaria, para a gente fazer um paralelo, depois a gente fala das outras atividades do professor Pedro Zini, ele também tem parceria com instituições do exterior. Sim, nós temos o curso de hotelaria da Universidade de Sorocaba, ele foi o primeiro a estabelecer uma parceria internacional com a Austrália, nós fizemos isso com um grupo de coordenadores na época, já foi o primeiro curso de hotelaria do Brasil a estabelecer a dupla titulação, que havia essa possibilidade do aluno sair daqui de Sorocaba, para a Austrália, em Sydney, na International College, para ele fazer parte do curso lá e voltar e ter a dupla titulação. Ou fazer uma pós-graduação, que nós tivemos vários alunos que já passaram por lá, fizeram pós-graduação em Sydney, na Universidade de McQuarrie. Agora, com relação também ao curso de hotelaria, a matriz do curso hoje, ela contempla tantas aulas teóricas indispensáveis para a formação do graduado em hotelaria, como também aulas práticas, professor. Sim, nós chegamos em um aprimoramento no curso, onde nós temos três grandes áreas dentro da estrutura curricular do curso. A área de gestão, que hoje precisa, o profissional que vai para o mercado, ele tem que ser um bom gestor, então para isso ele tem um rol de matérias, de conteúdo, que é desenvolvido dentro do curso. Depois, a outra área, alimentos e bebidas, que é toda a parte de culinária, conhecimento. E aí que entra a grande prática do curso, que é a estrutura que nós temos aqui de laboratório, que é uma das melhores no Brasil, com destaque, inclusive, tanto pelo Guia do Estudante, quanto pela avaliação do próprio MEC em todos os anos que eles passaram. Inclusive, o ano passado, nós passamos por uma avaliação, e que obtivemos a nota máxima, o conceito máximo do MEC. Hoje, é o único curso no Brasil que tem nota 5 no MEC. E depois, uma outra parte que o curso tem também, é a parte de hospedagem. Então, aí você tem eventos, tem hotelaria hospitalar. Então, são as outras áreas em que a gente prepara o profissional. E é claro que a prática é extremamente importante para o preparo desse profissional para o mercado. Agora, professor Pedro Zilli, com relação também ao curso de hotelaria, a gente percebe que é uma história que está na universidade há pelo menos 16 anos, já que o curso existe, 15 anos? 15 anos que existe o curso. Ou seja, é um curso que ele foi crescendo, tomou corpo, e hoje ele é um curso que é conhecido não só local, regional, mas também no Brasil e fora do Brasil. Então, principalmente através dos eventos que nós desenvolvemos, que são as chamadas semanas de hotelaria. Então, é sempre um destaque com a participação do mercado, de empresas do setor. Então, isso foi um crescente no curso. E a gente acredita que a gente tem sempre coisas para melhorar e trazer, e sempre a necessidade de adequar o curso ao mercado. Por isso, o curso já passou por várias mudanças na sua matriz, justamente adequando o curso às necessidades do mercado. Agora, falando nisso, consequentemente, os profissionais graduados pela Uniso, no curso de hotelaria, estão atuando já em cargos de gerência e direção de hotéis. Sim, nós temos em todos os segmentos da área de meios de hospedagem, nós temos alunos, tanto no Brasil como fora do Brasil, trabalhando em redes hoteleiras, grandes redes hoteleiras, assim como temos também alunos trabalhando em redes de hospitais, em Sorocaba, em São Paulo, em níveis gerenciais, em níveis de supervisão. Enfim, nós temos alunos em todos os segmentos, em todas as áreas, que abrange a formação do profissional de hotelaria, que muitas vezes nem a pessoa que vem buscar o curso tem essa visão da abrangência do curso. É um curso bastante abrangente, que ele vai atender não só a gama de hotéis, mas também hoje condomínios, hoje indústrias têm procurado o profissional de hotelaria para atuar nos diversos segmentos do mercado, que esse profissional está preparado. Isso é um mercado que começa a aumentar, né? Porque a gente não imaginava que o profissional de hotelaria trabalhava em hotel, ponto final. E não é só isso. O senhor falou em condomínios e o senhor falou em rede hospitalar. É lá também que o profissional de hotelaria faz o quê? Vamos imaginar no hospital. No hospital. O hospital, ele tem uma estrutura hoteleira, porque além do tratamento médico, ou seja, há uma hospedagem, há uma recepção, há uma lavanderia, há processo de higienização. E tudo isso é competência do profissional de hotelaria. Por isso, as redes hospitalares, as que ainda não implantaram, estão buscando esse diferencial de ter um profissional da área hoteleira, cuidando destas áreas específicas dentro do hospital. Por quê? A área da saúde, a área médica, ela vai estar preocupada com a questão da saúde. Hoje, a área hoteleira vai estar preocupada em acolher bem o cliente que chega, proporcionar uma boa hospedagem para ele. E entrando também, um pouco também, na área de alimentação, ou seja, nem todo mundo que está dentro do hospital necessita de restrição alimentar, então a apresentação dos pratos. Então, hoje, o hospital tem que ser um local onde o indivíduo se sinta bem. E isso vai melhorar também no processo da cura dele. Então, tem um aspecto psicológico que influencia bastante. E o profissional de hotelaria vai estar contribuindo com isso. Agora, e na rede, por exemplo, na rede hospitalar, com relação a condomínios, onde o profissional de hotelaria entra? O profissional de hotelaria vai entrar nos condomínios primeiro, cuidando de toda a parte de segurança, cuidados com a recepção, os controles, também a parte de recriação, ou seja, toda a parte de entretenimento que existe dentro dos condomínios. Porque muitas vezes você tem excelentes condomínios, mas não tem um profissional ali que possa desenvolver atividades de entretenimento. Existem piscinas, existem quadras. Existem quadras. Então, ele pode fazer ali uma interação entre os grupos familiares que estão residindo dentro daquele condomínio através de atividades de entretenimento. Ou seja, é uma outra área que também o profissional de hotelaria está atuando. Agora, no Brasil, professor Pedro Zilli, já ficou comum e caiu no gosto do brasileiro, são os navios. Sim, os cruzeiros. Também o mercado para a rede hoteleira e o senhor vai normalmente para navios com os seus alunos conhecer toda a forma de hospedagem, de alimentos e bebidas, a estrutura de eventos de um navio. O senhor faz isso todos os anos e é uma marca do curso. E, consequentemente, a gente percebe também que muitos dos nossos alunos estão sendo absorvidos pelos navios, mas não só trabalhando no Brasil. Fazem a sua atuação aqui e vão embora com o navio para o resto do mundo. É isso? Com certeza. Hoje, isso já há uns cinco, seis anos atrás, ou seja, o Brasil passou a ser o grande destino das empresas de cruzeiro marítimo. Então, no Brasil não tem tsunami, o Brasil tem uma bela, ou seja, uma bela orla, onde os cruzeiros podem explorar e o brasileiro, ele buscou e busca constantemente nos navios uma opção de lazer, de descanso. E daí, por legislação, hoje, as empresas de cruzeiros, elas têm que contratar, quando elas estão entrando na costa brasileira, elas têm que ter 20%, no mínimo 20% da sua tripulação de trabalhadores locais. Então, por isso, grandes oportunidades de trabalho, não só para o pessoal de hotelaria, mas de todas as outras profissões também, são necessárias para estarem dentro dos cruzeiros. E nós tivemos já há muitos anos, há mais de oito anos, alunos nossos que já entraram e descobriram como uma boa profissão, uma boa oportunidade de trabalho, de ganho, em todos os sentidos, porque muitas vezes o profissional vai para um trabalho em cruzeiro, ele aprende o idioma, o relacionamento dele com 20, 30 nacionalidades que estão ali na tripulação. Então, isso dá um diferencial para esse profissional, a hora que ele deixar essa atividade para ir para uma outra atividade, então ele tem um grande diferencial no mercado. Então, isso passou a ser um outro mercado e nós temos dentro do curso, já isso há muitos anos, esse programa de levar o aluno para conhecer a operação dos cruzeiros marítimos. Então, todos os anos nós levamos os alunos para uma viagem técnica num cruzeiro marítimo. Então, nós conhecemos toda a estrutura de cozinha, toda a estrutura de lavanderia, toda a estrutura de logística dentro de um cruzeiro, porque os cruzeiros hoje, eles estão absorvendo aí de 2 mil a 3 mil passageiros, mais mil tripulantes, ou seja, é uma cidade, ou seja, há toda uma logística, há todo um cuidado, há todo um trabalho que precisa ser feito dentro dos navios. E o profissional de hotelaria, ele está atendendo aí esse mercado também. Agora, com relação também ao profissional de hotelaria, nós temos na Unis, o curso de Gastronomia. E a gente percebe que muitos profissionais da hotelaria acabam também fazendo o curso de gastronomia como um aperfeiçoamento e vice-versa. Quem entra na área da gastronomia, muitas vezes percebe o mercado que é o mercado do hoteleiro e acaba fazendo hotelaria. Está acontecendo mesmo essa migração entre os cursos, essa conversa entre os cursos? Sim, com certeza. Porque essa área de conhecimento, ela está dentro da área da hospitalidade. Então, não adianta você ter só um meio de hospedagem, mas esse meio de hospedagem ele é caracterizado por duas grandes vertentes, ou seja, a hospedagem e a alimentação. Então, por isso que também para o profissional de gastronomia, há também essa oportunidade e há necessidade dessa conversa. Então, muitas vezes o profissional de hotelaria, ele termina a hotelaria, ele vai fazer uma gastronomia se ele gosta dessa área. E assim por diante, o profissional de gastronomia, ele vem fazer hotelaria para entender, ou seja, todo o processo de gestão, de administração, que é muito importante, porque não adianta você só ter uma formação em gastronomia se você não conhece, não tem uma boa base de gestão. Então, isso é importante para o desenvolvimento. Então, essa troca entre áreas, ela é extremamente saudável e necessária para a formação de um bom profissional com perfil diferenciado para o mercado. Consequentemente, professor, aí quando a gente percebe que esse mercado vem absorvendo, o curso hoje na Uniso, ele está sendo disponibilizado à noite, como de praxe, ou também no período da manhã? Então, há possibilidade, hoje nós estamos oferecendo, ofertando o curso no período da noite, que é onde a gente está tendo uma procura maior. Claro, se a gente tiver demanda para o período da manhã, como nós já tivemos, então a gente vai estar oferecendo também no período da manhã, mas para o próximo ano, ele vai ser ofertado no período da noite. No período da noite, então o aluno que faz o curso. E aí o curso acaba também colocando em alguma situação, onde o aluno, ou obrigatoriamente, ou não, gostaria que o senhor explicasse, a necessidade ou a possibilidade de estágio na área. Sim, o estágio, ele é importante, ou seja, para qualquer profissão, ou seja, você começa a entrar numa área, é importante que você comece a ter contato com essa área. Primeiro, para você ter segurança naquela opção profissional que você fez. Segundo, na hotelaria é importante, por quê? Porque você começa a aliar aquilo que você está vendo em sala de aula e aquilo que você está vendo lá na prática. Então, a prática é extremamente importante. Então, não só o estágio curricular, que é previsto a partir do terceiro período, mas também o estágio extracurricular, que ele pode começar a partir do primeiro período. Então, hoje, e também um outro fator que hoje aparece é a falta de profissionais. Hoje, os hotéis, os meios de hospedagem, de alimentos e bebidas, têm procurado constantemente profissionais, porque está faltando mão de obra qualificada no mercado. Agora, com relação também à sua formação, os alunos habitualmente nos perguntam se, além de dar aula, a gente trabalha na área, para saber qual é a nossa identificação com o segmento, o senhor tem experiência na área de hotelaria, inclusive sendo funcionário e também como consultor, não é isso? Sim, eu trabalhei no Hotel Vila Roça, que é um hotel aqui da região de Sorocaba, um excelente hotel. Então, lá eu trabalhei dentro desse hotel há mais de cinco anos e continuo prestando consultoria nesta área. Então, é importante, e nós temos no curso também outros professores também com experiência, o que a gente chama de experiência de mercado, ou seja, vivência na área e também a vivência acadêmica. Então, isso é extremamente importante na formação de um futuro profissional. Porque muitas vezes o aluno pergunta assim, professor, o senhor só dá aula, o senhor não trabalha? Ou seja, dar aula também é trabalhar. mas também a experiência de mercado é extremamente importante, porque a gente tem que estar sempre olhando o mercado, ou seja, é um curso que demanda isso, porque o mercado muda, a gente tem que mudar também o enfoque dentro do curso. É isso que a gente tem feito aí ao longo de todos os anos que a gente está na coordenação do curso de hotelaria. É interessante a área de trabalho do profissional de hotelaria, que eu tive recentemente com a Camila, a Camila é da capital, ela veio para Sorocaba fazer hotelaria, agora ela voltou para São Paulo, ela trabalha como, na responsabilidade dela, é de uma rede de concessionária de automóveis na capital, onde ela faz uma acolhida, esse acolhimento, esse atendimento inicial para clientes classe AA. Os carros partem a partir de 150, 180 mil reais. Então, esse cliente, na hora que chega à loja, ele é acolhido, ele é recepcionado de uma forma diferenciada de uma loja de carros populares. E ela é responsável por isso. E ela fez hotelaria, que não nisso. É o mercado também que abre essa opção. Que abre essa opção. Porque o profissional de hotelaria, ele tem uma visão de administração muito boa, uma formação básica na área humana, ou seja, por quê? Isso é um perfil necessário para o profissional desta área. Então, o profissional que sai daqui da universidade, ele tem essa formação no atendimento, na questão do acolhimento. E hoje o mercado está buscando pessoas com este perfil, que saiba trabalhar com diferenças também, com situações difíceis e que saiba administrar isso. Porque, na realidade, a gente está trabalhando com pessoas. E o cliente, ele é cliente em qualquer segmento dentro da economia. Então, muitas vezes, o profissional de hotelaria está sendo buscado para isso, ou seja, procurado para isso. Então, por exemplo, eu estou lembrando aqui agora de uma aluna que hoje ela só atende condomínios e residências de alto padrão, organizando o armário, as coisas íntimas das pessoas, ou seja, numa visão de quê? De governança, que é a organização de toda a estrutura da residência. Então, ali, o cuidado com a limpeza, com a organização, com a ordem, com a higienização, enfim. É uma profissional que está trabalhando só nesse segmento. É um segmento classe A, que também é formado aqui pelo curso da Universidade de Sorocaba. Ainda no programa de hoje, o professor Pedro Zilli vai falar sobre dicas de viagem para você, já que as férias estão chegando. E mais ainda, o mercado de hotelaria em Sorocaba, como ele está para o profissional e como é que está com relação ao número de vagas. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre o mercado hoteleiro. Para isso, estamos conversando com o coordenador do curso de hotelaria da Uniso, o professor Pedro Zilli Dutra. Professor Pedro Zilli, no bloco anterior, a gente traçou um pouco do perfil, das ações, do mercado de hotelaria. Agora, e com relação à rede de hotelaria de Sorocaba e região? Recentemente, quase tive que hospedar um professor de uma faculdade aqui de Sorocaba. Minha esposa trabalha em uma outra instituição de ensino. E não havia hotel para receber esse professor, porque em cima da hora que ele veio fazer uma visita à instituição, e não havia vaga. No fim, ele concordou em dormir num quarto com outro professor também visitante. Mas não existiam naquele hotel da cidade, não existiam na cidade, dois quartos mesmo em hotéis separados, para que eles pudessem passar a noite. Acontece muito disso? Com certeza, praticamente nos últimos anos, ou seja, Sorocaba deixou de investir em novos empreendimentos hoteleiros. A cidade cresceu, com a vinda de novas indústrias, ou seja, o parque industrial de Sorocaba vem crescendo cada vez mais. E com isso, houve a necessidade de leitos atuais, não atende mais a demanda de hospedagem de Sorocaba. Então, o que está acontecendo com a cidade? Pessoas que estão vindo para a cidade, hoje praticamente já ocuparam, eu digo que mais de 100%, porque hoje os hotéis com certeza estão trabalhando com overbook, ou seja, abrindo possibilidade de hospedagem mais do que a capacidade. Todos os meios de hospedagem, nas suas diversas categorias existentes em Sorocaba, estão lotados. E durante a semana você não tem vaga se você não planeja isso com no mínimo de dois, três meses de antecedência. Então, está para chegar em Sorocaba, e já iniciaram algumas construções, novos empreendimentos hoteleiros, inclusive com categorias diferenciadas. O que está acontecendo hoje também? As pessoas estão hospedando já na região. Então, por exemplo, a cidade de Itu está sendo beneficiada, que está próxima aqui de Sorocaba. Então, muitas pessoas, quando não encontram aqui a hospedagem, elas vão hospedar nos hotéis de Itu. Inclusive, também Itu está crescendo também na área de hotéis, de meios de hospedagem. Então, hoje em Sorocaba há um déficit de leitos, principalmente com o crescimento da cidade e com a vinda de novos empreendimentos daqui da cidade de Sorocaba. Eu que faço parte do Conselho Municipal de Turismo de Sorocaba, a gente tem discutido muito sobre isso. Não só a questão de meios de hospedagem, mas também a questão de um centro de eventos e convenções, que também está na pauta de investimento de Sorocaba, porque Sorocaba hoje não tem um bom centro de eventos e convenções. E já tem empreendedores para investir nesse segmento daqui de Sorocaba, porque muitas vezes as empresas estão deixando de desenvolver seus eventos em Sorocaba para desenvolverem em São Paulo. Sabemos que São Paulo está saturado. Então, a gente tem discutido muito isso, que é uma situação hoje da cidade de Sorocaba. Consequentemente, o que também está acontecendo em Sorocaba? Está faltando profissionais na área hoteleira. Então, hoje os hotéis têm buscado os empreendimentos ligados à área da hospitalidade, restaurantes. Falta mão de obra hoje qualificada na cidade de Sorocaba e região também. Agora, professor, com relação a essa falta de vagas, a gente percebe que é para todo tipo de público. Nós temos desde pensão e hospedagens, inclusive na área industrial tem esse tipo de hospedagem, para eventuais funcionários que estão em treinamento, funcionários de um nível de chão de fábrica. Agora, também a ponto de você faltar hospedagem para um profissional mais seleto, um diretor, um gerente de uma empresa. E esses hotéis que estão vindo para Sorocaba são hotéis de bandeiras nacionais e internacionais de rede. Inclusive, recentemente, agora é o Votorantim. Foi lançado uma proposta de um hotel também de alto padrão de uma rede da capital. É isso? Sim. Então, os hotéis que estão vindo são em categorias diferenciadas. Então, por exemplo, essa que você acabou de citar é uma das redes internacionais que vão se instalar em Sorocaba, com uma categoria diferenciada para atender esse público também diferenciado. Diretores, grandes empresários que vêm em Sorocaba ou que necessitam permanecer em Sorocaba, hoje falta um empreendimento, uma categoria de hotel que atenda a essa demanda, a esse segmento. O senhor tem ideia de qual é o déficit hoje de vagas na cidade? Olha, eu acredito, não cheguei a fazer um estudo desse tamanho, ou seja, desse naipe, mas, assim, falta, eu acredito que aí por volta de uns 40%, hoje há um déficit em média de 40%. E considerando também, ou seja, a perspectiva de crescimento de Sorocaba. Ou seja, a Sorocaba, cada dia a mais está chegando novas empresas, novos empreendimentos para Sorocaba. Então, a demanda é uma demanda crescente, por isso que essas empresas estão vindo para Sorocaba e investindo aqui em Sorocaba na oportunização de novos leitos para hospedagem. Consequentemente, quando a gente fala em novos leitos e necessidade, eu estive recentemente jantando em um restaurante japonês e devido à frequência que voa até o estabelecimento, o proprietário estava lá uma mesa, e eu conversei com ele depois, cheio de japoneses. E eles falaram que eles vão todos os dias jantar no restaurante porque eles estão fazendo um trabalho para a implantação da Toyota que em Sorocaba. E são funcionários de nível médio, são a nível de engenheiros, mas não de diretores nem de gerentes. Vieram para a implantação das máquinas que vão operar na fábrica da Toyota. E eles vão todos os dias lá. E ele percebe que ele começa a ter uma dificuldade, às vezes, para disponibilizar a mesa para os clientes habituais, devido à tomada dessa mesa por esses clientes assíduos. Isso repercute, inclusive, nos restaurantes, essa demanda na cidade? Sim, ou seja, hoje também nos restaurantes essa demanda tem aumentado, tanto que nós temos aí o surgimento também de novos restaurantes, novas categorias de restaurantes, inclusive com serviços diferenciados, justamente para atender a essa demanda crescente que veio para Sorocaba. Ou seja, na realidade, já está aqui. Então, hoje, a necessidade, por exemplo, da abertura dos restaurantes, inclusive, às segundas-feiras, que isso até então não era normal em Sorocaba. Por quê? O indivíduo está aqui e ele precisa se alimentar todos os dias. Então, ele tem essa demanda e os empresários da área precisam estar atentos a esse novo mercado que está aí e precisa ser atendido. Agora, professor Peruzilli, com relação ao mercado local, o senhor deixou muito claro para a gente, vamos fazer uma questão aqui agora nacional. Copa do Mundo 2014. Se o mercado hotelero está com déficit agora na região, como é que está o Brasil a nível de vagas para a Copa do Mundo? Estamos aptos a atender ou estamos indo no mesmo ritmo da construção e reforma de todo o parque que vai atender, os campos de futebol que estão muito lentos, isso é claro, o sistema de transporte também não está hoje preparado. E a rede hoteleira? Está bem, ou seja, a rede hoteleira, ela continua a investir, o que a gente tem observado no mercado de uma forma geral. Não é independente da Copa que um empreendedor vai investir num hotel, porque esse hotel tem que ser muito bem pensado, porque é um investimento para sempre. Então, ninguém vai construir um hotel para a Copa. O que vai acontecer, e com certeza, e aí a rede hoteleira precisa preparar, é que isso também não está acontecendo, há algumas ações em todo o Brasil para isso, mas de concreto, por exemplo, em Sorocaba eu não vi nada sobre isso ainda, na qualificação da mão de obra. Porque, por exemplo, vai chegar, aliás, hoje já é um problema, então, por exemplo, tem a Toyota, hoje quais os hotéis estão preparados para receber com atendimento bilíngue e trilíngue? Poucos. Então, há um déficit já, isso sem considerar a Copa. Uma outra realidade no Brasil, que aí é uma questão que nós já conversamos aqui, são os cruzeiros marítimos, ou seja, na realidade o que vai suprir falta de hospedagem vão ser os cruzeiros, os navios virão para o Brasil, com certeza, vão estar estacionados e ali eles serão os grandes meios de hospedagem durante a Copa. Essa é uma saída que, com certeza, no planejamento estratégico da Copa, isso deve estar sendo pensado. Vai ser um hotel flutuante fixo? Um hotel flutuante fixo. Então, você vai, por exemplo, para o Rio, ali vai ter, por exemplo, a abertura da Copa, etc. Você vai para o Nordeste, ou seja, esses navios vão estar rodando e flutuando, ou seja, ali é um grande meio de hospedagem. Então, é uma saída, é uma solução. Agora, ainda, ou seja, há muitas coisas que estão paradas com relação à Copa. O Brasil terá grandes dificuldades com relação à Copa, não só na área de edificações, mas também na área de atendimento. Com certeza, haverá necessidade de importação de mão de obra também. O que está acontecendo hoje, a gente tem um dado recente aí, de pesquisa recente, hoje o mercado, de uma forma geral, de mão de obra, ele está flutuante, porque hoje, segundo os dados de pesquisas que foram feitas recentes, 30% da mão de obra brasileira está mudando de cargos, de empresas, ou seja, essa movimentação, e isso também está atingindo a área hoteleira. Ou seja, é um dado que, assim, é uma das áreas que eu atuo, a área de recursos humanos, que a gente não tem observado isso há muitos anos, essa mudança desse mercado de mão de obra. Ou seja, até então, havia poucas ofertas de vaga. Hoje, você tem muita oferta de vaga e pouca mão de obra. Consequentemente, isso provoca essa mudança, a dança dos empregos. Então, hoje nós temos uma dança dos empregos de uma ordem de 30%. É um número bastante significativo para o mercado de trabalho. Quando o senhor falou dos centros de convenções, que São Paulo não atende mais a perfil e a demanda dos eventos na capital, porque um deslocamento hoje para São Paulo não é difícil sair de Sorocaba e chegar na porta de entrada de São Paulo. Atravessar a cidade, aí virou uma tragédia. De repente, o profissional tem uma feira que ele vai ter que ficar hospedado lá para poder atender a uma feira que vai durar mais de um dia, às vezes, cinco dias, até uma semana. E quem vai visitar também um evento, uma feira, também vai ter dificuldade de deslocamento, de alimentação. O interior é uma opção? E quando isso vai ser a realidade com a possibilidade de um centro de convenções e eventos em Sorocaba? Sim, essa é uma grande possibilidade de desafogar São Paulo. Ou seja, São Paulo está afogado com várias coisas. Ou seja, o próprio transporte é complicado em São Paulo. Então, essa é a grande oportunidade. Assim também, as empresas, muitas empresas já migraram de São Paulo. Ou seja, vieram para o interior. Então, o interior hoje é a grande, vou dizer, a grande bola da vez. Por exemplo, a região de Campinas, nós temos uma estrutura hoteleira e de centros de convenções de porte, tanto que, então, por exemplo, em Campinas, a gente tem grandes centros de eventos e de convenções. Então, fora de São Paulo. Ou seja, é muito mais fácil o profissional sair de São Paulo e vir para o interior com maior facilidade. Assim também, Sorocaba é o eixo, esse eixo Sorocaba-Campinas-São Paulo, é o grande eixo de desenvolvimento no interior do estado de São Paulo. Então, é uma oportunidade para Sorocaba também buscar esse nicho de mercado, que é o nicho de eventos. E com relação também a uma situação paralela, e dá para comentar, uma vez que nós falamos do restaurante, este hóspede que vem e, eventualmente, ele tem um tempo na cidade, que ele chegou um dia antes para conhecer a cidade, ele vai procurar um restaurante para se alimentar, ele também pode ter algumas atrações na cidade que podem agradar. Mas não é só o barzinho, o cantor e o violão. Pode ser shows, pode ser uma rede de lazer que vai estar agregada também e chamar a atenção do hóspede? Sim, ou seja, Sorocaba está precisando de estruturar isso. A gente tem discutido muito dentro do Conselho Municipal de Turismo, ou seja, em atividades para o turista que está aqui. Ou seja, por exemplo, o profissional que trabalha de segunda a sexta-feira, ele vai ficar aqui sábado e domingo. O que ele vai fazer? Ou seja, a cidade precisa pensar em propostas de atividades de lazer para esse hóspede que está aqui. E que chega a final de semana, ele não tem nada para fazer, ou seja, ele não vai ficar dentro de um hotel. Então, a necessidade, por exemplo, de ter mais atividades teatrais, shows e mesmo uma integração entre a rede hoteleira e, por exemplo, restaurantes, ou seja, criar para esse turista de negócios de Sorocaba uma estrutura de entretenimento de final de semana. Então, por exemplo, Sorocaba tem alguns pontos turísticos, mas que não é explorado. Você tem algumas coisas, mas precisa ser organizado e estruturado. Então, essa é uma das preocupações que nós, do Conselho Municipal de Turismo, a gente tem discutido muito isso, dessa necessidade e aí a importância do poder público também atender a essa necessidade de Sorocaba. E o senhor percebendo isso, professor Peruzilli, o senhor também foi responsável pela implantação do curso de Estética e Cosméticas aqui da Universidade Sorocaba, porque esse visitante vem também com uma preocupação, quem sabe, até de se cuidar. E aí Sorocaba ficou conhecido até certo tempo como a capital dos espaços. E aí havia necessidade de profissionais habilitados para trabalhar nisso. E o curso de Estética também é uma responsabilidade do senhor. Sim, com certeza. Nós quando colocamos, ou seja, implantamos esse curso aqui, fizemos a proposta do curso para a universidade, foi justamente visualizando esse grande mercado, que hoje o Brasil é o segundo consumidor do mundo de produtos de beleza. Não vamos nem colocar específico, mas de produtos de beleza. Hoje o Brasil está em segundo lugar de consumo mundial. Visualizando isso, também a necessidade de profissionalização desta área, que isso aí já veio recente, no início desse ano nós tivemos aí, a regulamentação da profissão. Então hoje é uma profissão regulamentada. Então o profissional da área da beleza, então ele tem que estar preocupado e preparado para atender também essa demanda emergente em Sorocaba, do consumo da beleza. Então hoje todo mundo passou a consumir beleza. Ou seja, porque a questão da longevidade é um outro fator também que tanto agrega tanto para a hotelaria quanto também para a área da estética, porque você precisa se cuidar para você, todo mundo quer chegar lá no final da sua vida bem com uma qualidade de vida. Então para isso, a área de estética, os procedimentos, os cuidados necessários com o corpo, com a aparência, isso passou a ser algo valorizado muito pelo brasileiro. Isso é uma coisa do Brasil. Outros países também têm, mas não tanto quanto o Brasil. Então a área de estética, ela passou a ser também um diferencial aqui em Sorocaba. Então hoje nós já temos, Sorocaba é conhecida tradicionalmente com a cidade dos espaços. Então hoje crescem também esses espaços de beleza em Sorocaba. E a Uniso, ela foi pioneira em trazer para Sorocaba um curso de formação na área da beleza, tanto capilar, facial, corporal e gestão. Então hoje nós temos, por exemplo, vindo para Sorocaba franquias de empresas da área de beleza justamente para atender essa demanda crescente de Sorocaba. Como Sorocaba já tem esse destaque dos espaços, que é o cuidado com a própria saúde e é claro que em contrapartida vem a beleza como um todo, então também há necessidade de preparar esses profissionais para esse mercado emergente. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o professor Pedro Zilli fala sobre dicas de viagens para você. Será que é melhor você ir para um navio ou de repente ficar em terra firme? Voltamos já! Tchau! Estamos de volta com a Uniso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre o mercado hoteleiro. Para isso, estamos conversando com o coordenador do curso de hotelaria da Uniso, o professor Pedro Zilli Dutra. Professor, nesse último bloco, vamos dar dicas e orientações para quem quer viajar, tanto agora no meio do ano quanto para o final do ano. Eu até falei dos hotéis, ir para um hotel em terra firme, para um resort, que tem todas as características de um hotel de lazer, com comidas e bebidas à vontade, se o hóspede comprar um pacote desse tipo, ou ir para um cruzeiro, onde também tem essas mesmas características. Como é que está esse embate? Os resorts não tinham essa preocupação com esse concorrente que veio de fora. Esse concorrente que veio de fora trouxe um preço mais acessível e, por outro lado, alguns problemas também vieram com eles, que não existiam nos outros hotéis. Até navio afundou, graças a Deus, nenhum no Brasil. Mas como é que está essa situação? Realmente, com a vinda dos cruzeiros para o Brasil, ou seja, mexeu com a área hoteleira de uma forma geral. Quando eu participei de um congresso no Rio, a grande discussão dos hoteleiros na época foi essa. O que a gente tem que fazer para impedir que os navios cheguem? Ou seja, na realidade, não tem que fazer nada. Você precisa repensar, ou seja, a tua estrutura hoteleira. E aí o resort é uma opção para... Ou seja, ele é o que sofre mais com a vinda do cruzeiro. Por quê? Porque o cruzeiro, além de ser um meio de hospedagem, ele tem toda uma estrutura de entretenimento no local só. E, além do mais, ele tem uma outra atratividade, que ele é um meio de hospedagem flutuante. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá em Alia Bela, vou estar lá em Salvador. Ou seja, o hotel não tem essa flexibilidade que o cruzeiro tem. Então, é uma concorrência legal que fez com que os empreendimentos hoteleiros começassem a repensar as suas ofertas de lazer. E o resort é um local onde ele pode proporcionar tudo isso. Além de um descanso, ele pode proporcionar shows, entretenimento. Então, esse é o grande filão do resort. E os resortes foram os que ficaram mais incomodados com a vinda dos cruzeiros. E uma outra questão é a questão de custo, porque hoje os navios, eles trabalham com uma logística internacional, com custos bem controlados e oferecendo vantagens que muitas vezes um resort não oferece. Então, essa concorrência é legal para o consumidor. Como a gente estava conversando agora, ou seja, como é que eu vou escolher um local onde eu quero passar, se eu quero descansar, eu vou, eu tenho, ou seja, depende do objetivo, do indivíduo, do que ele está buscando para ele naquele momento da vida dele. Ah, vou sair de férias? Ah, eu quero descansar? Eu vou sair com a família? Ah, eu vou sair com uma pessoa amiga? Ou seja, dependendo do teu objetivo, da tua viagem, aí você começa, então, a escolher para onde você vai, para onde você quer ir. Se eu quero descansar, eu tenho determinadas possibilidades e ofertas de mercado. Agora, uma questão importante é sempre estar atento àquilo que você está negociando e está confirmando isso para não ter alguns problemas, que a gente, todas as férias a gente observa. Ah, comprei o pacote, o pacote não aconteceu, deu problema na viagem, deu problema no hotel, o hotel não era bem aquilo que eu vi. Então, procure sempre, você tem duas opções, ou você escolher por si só, entrar na internet, pesquisar, ah, quero o Nordeste, ah, quero montanhas, ah, quero, ou seja, depende do gosto de cada indivíduo, ou seja, aquilo que ele está buscando para ele no momento, para ele poder ter a sua necessidade atendida e não frustrada, porque o pior é você sair de férias ou sair para uma viagem e você voltar frustrado. O que a gente mais quer é que eu saia de férias, que eu volte descansado e que eu tenha aquilo, a minha necessidade atendida. Então, para isso, alguns cuidados são importantes, ou seja, checar aquele hotel, checar a empresa, checar se não teve problema, dê uma olhada, hoje a gente tem uma ferramenta legal para estar pesquisando, que é justamente a internet, vê se não tem ninguém que postou, que colocou alguma reclamação daquele hotel ou daquela empresa ou daquela agência de turismo, porque não significa que é uma agência que não tenha problema, tem problema também, não significa que é um hotel que está se estabelecido, tem problema. Agora, veja, dê uma olhada. Ou então a dica de uma pessoa, de um amigo que já esteve, ah, foi legal, vai assim. Então, são alguns cuidados para quem for viajar, for escolher um destino, que deve tomar para não ter nenhuma surpresa depois no momento. E também o poder de investimento, ou seja, quanto eu tenho para investir, ou seja, quanto que eu reservei. Então, para isso é importante, aí o planejamento pessoal, ou seja, é importante a gente sair de férias e descansar, porque férias é para descansar. Então, a minha área é a área de RH, é importantíssimo que a pessoa saia de férias. Por quê? Nós precisamos de recompor a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura pessoal. Então, é necessário que a gente desligue das coisas, para a gente ter o que a gente mais busca, que é a qualidade de vida, e ter uma longevidade lá. Então, para isso é preciso ter alguns cuidados. Agora, com relação a esses sites de compras coletivas, muitas vezes a gente vê uma bela foto, não necessariamente na hora da pesquisa a gente vê nenhuma grande reclamação, porém, na hora que chega no hotel, aquela foto exatamente não era bem aquilo, porque existe um único quarto daquela forma, e, consequentemente, esse único quarto já está tomado, e os outros quartos são bem mais simples. Porém, a fotografia que foi exposta lá é daquele quarto mais bonito, avarandado, com vista para a piscina, enfim. Com relação também à qualidade da estrutura do hotel. De repente, colocou-se nesses sites de compras coletivas e vendeu mais do que esperava o tal do overbook, como o senhor comentou. E aí o hotel não consegue atender a demanda da alimentação, não consegue atender a demanda da limpeza. O que fazer numa situação desta? Primeiro naquele quarto que só tem aquele da foto, e os outros não são daquele jeito. O que eu tenho que fazer? Eu posso brigar? Pode. Eu vou dar uma experiência que aconteceu comigo, que eu fui para o Nordeste, eu comprei um pacote, cheguei no hotel, peguei uma viagem noturna, e cheguei no hotel por volta das três horas da manhã. Cheguei na recepção, já tive o primeiro de sabor. A gente teve que preencher a ficha de hóspede, é claro que o hotel estava seguindo o procedimento dele, mas isso deveria estar preparado ali, que é a questão do atendimento, do acolhimento. Aí vou para o apartamento, o elevador quebrou, três horas da manhã parado dentro do elevador, quebrado. Cheguei e a chave não abria, entrei no quarto, o quarto sujo, abri o leito, cabelo na cama. O que você tem que fazer nesse momento? Chamar a pessoa responsável e pedir para que tome as providências, pelo menos naquele momento da sua chegada. No dia seguinte, eu fui procurar, aí eu fiz o contato, como eu fechei isso com a agência, eu liguei para a agência e disse, olha, eu encontrei essa e essa situação e eu não quero ficar mais nesse hotel. Então você me providencia uma troca, inclusive eu saí, dei uma olhada em outros hotéis que existiam, inclusive o convênio com essa mesma agência, e operadora. E eu falei, olha, eu não quero ficar aqui mais. E automaticamente, por sorte minha, em menos de duas horas, foi resolvida a minha transferência para o outro hotel. Ou seja, o cliente, ele tem direito naquilo que ele comprou. Ou seja, se a empresa, se a operadora vendeu determinado produto com determinadas características, o hotel e a empresa e a operadora tem por obrigação de entregar o serviço que foi vendido, oferecido e pago. Aí vai o mesmo acaso do overbook. Se a qualidade da alimentação não está boa, não está adequada, ou eles não cobram para que, ou tiram, ou abatem, alguma coisa tem que ser feita. Porque se eu comprei um café da manhã que eu vi lá no site e que tem N produtos com jantar, com isso, com ar-condicionado e eu chego e não tenho ar-condicionado, ou seja, enfim, todo o ambiente hoteleiro, ele tem que estar adequado daquilo que foi colocado no... Porque senão é uma propaganda enganosa. Isso aí entra na questão do direito do consumidor. Então, se você sentir lesado com isso, ou seja, não tenha receio de denunciar, fazer a denúncia e procurar realmente os direitos. Porque muitas vezes, assim, ah, eu não vou brigar. Ou seja, se você, consumidor, não brigar pelos seus direitos, muitas vezes, a empresa, ela vai continuar agindo daquela forma. Porque muitas vezes, enfim, tem duas formas de você curar. Muitas vezes, você vai ao médico, muitas vezes, você vai sofrer ali com a dor. Ou seja, se eu vou ao médico, se eu reclamo, se eu vou buscar os meus direitos, e é claro que eu estou contribuindo também para a melhoria desse mercado. É, eu já passei por uma situação que foi atípica num hotel de praia, onde era disponibilizado o serviço de frigobar no quarto e o frigobar existia. Mas ele estava tão enferrujado, tão enferrujado que ele era nojento e ele estava localizado ao lado da cama. Além do barulho do motor do frigobar, era impossível encostar no aparelho de tanta crosta de ferrugem. Eu reclamei e eles tinham, por incrível que pareça, um frigobar novinho na caixa que foi colocado no momento em que eu saí do quarto. Você já existia esse frigobar? Por que que já não foi substituído? Quem sabe, como o senhor disse, você não reclama, vai ficar o frigobar novo guardado e aquele velho imundo, horroroso, barulento ali para atender o hóspede que não reclama. Sim, com certeza. Então, por que? Muitas vezes, infelizmente, muitos empresários da área hoteleira não estão preocupados em manter os seus equipamentos atualizados. Ou seja, de tempos em tempos, você precisa reformar o apartamento, os equipamentos precisam ser atualizados. Então, por exemplo, você vai em um hotel, aí você vê aquela televisão de antigamente, hoje a tecnologia já evoluiu. Então, esse empresário também, para ele permanecer nesse mercado, ele tem que estar constantemente atualizando o seu equipamento. então, isso, professor Pedro, ele serve para hotéis de vários tipos, quer seja um resort, um hotel que vai atender apenas o trabalhador durante a semana, aquele que veio trabalhar numa empresa, ou tem essas faixas distintas que ainda permite apenas o ventilador de teto, que ainda permite a televisão de tubo de 20 polegadas. Existe esse tipo de diferenciação de serviço? Sim, os serviços são diferenciados de acordo com as categorias dos hotéis. Elas não são mais medidas por estrelas, professor, isso acabou? Então, isso ainda, isso não acabou, ou seja, o que falta no Brasil é justamente isso, uma definição inclusive da BH, Associação Brasileira dos Hotéis, Bares e Similares, e da própria Embratur, ou seja, para baixar uma norma em que os hotéis têm que seguir aquela categorização por estrelas e cumprir isso e ter fiscalização. O problema é que não tem fiscalização, esse é o grande problema hoje na rede hoteleira do Brasil, ou seja, as grandes redes hoteleiras, elas já têm os seus padrões e mantêm esses padrões, agora nós sabemos que as grandes redes hoteleiras em relação aos hotéis independentes, que são os hotéis familiares, ou seja, os hotéis familiares representam um número muito superior às grandes redes hoteleiras. Então, você pega a grande rede hoteleira, você tem um padrão, então vamos citar uma grande rede hoteleira, a Cor, por exemplo, ela tem um padrão, você vai no Imbis, o padrão é aqui em Sorocaba, é em São Paulo, é no Rio, é na Itália, é o mesmo padrão. Então, por isso que o hóspede, quando ele vai para uma grande rede hoteleira, ele já sabe o padrão que ele vai encontrar ali de serviço e de acomodação. Então, o que falta nas empresas independentes, ou seja, nas empresas, nos grandes donos de hotéis, normalmente são familiares. Professor Pedro Zilli, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, eu gostaria que você deixasse um e-mail de contato para que o nosso telespectador possa conversar com o senhor e tirar algumas dúvidas ou outros assuntos que a gente não tratou no nosso programa. Com certeza, você que quer, tanto na área hoteleira quanto na área de estética e cosmética, o nosso e-mail pedro.dutra.niso.br ou através do telefone ou através do telefone 2101-758. Então, estou à disposição para você que está nos ouvindo, se você quiser tirar suas dúvidas ou quer fazer um contato, quer saber de mais algumas coisas que a gente não abordou aqui nesse programa, fique à vontade, a gente coloca à disposição através dessas duas formas de contato, ou através do telefone 2101-758 ou através de e-mail pedro.dutra.niso.br Sr. Pedro, muito obrigado pela sua participação. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, mande para unisocomunidade.br Uniso.br Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto